O que é que o senhor fez, o senhor tá querendo se entregar aí, cidadão? Então, não, é o seguinte, eu tava lá no presídio, certo? E teve uma fuga lá, por conta que teve vários lá, acho que os caras lá furaram um túnel lá e fugiram. E os caras falaram que se eu não fosse, eles iam me metralhar lá, que eu ia ficar de cacoeta, tá ligado? Entendi. Então, a minha pena tava faltando, eu peguei 60 anos, certo? Aí por conta que eu passei mais, aí tava com certeza, beleza, só que aí eu fiquei atingido ferido lá, tem uns caras, uns PM lá meio do aqui, me atiraram em mim. Aí eu passei mais 10 lá, acontece, então no caso eu tô devendo ainda 30 anos pra pagar a justiça ainda, senhor. Entendi, isso, dada. Aí eu sou, eu sou certo. E esse carro aqui é do senhor, esse carro aqui? Não, rapaz, me deixou pra mim vir aqui, que eu falei que eu tava de pés, o meu carro não sei se eu tô mais forte, meu carro foi roubado, fui preso, meu carro ficou no local lá, não me levaram. E acho que foi furtado o meu carro. De boa, de boa. E qual o nome do cidadão, que é dono daquele carro ali? Senhor? Qual o nome do cidadão lá, que é o dono do veículo? Não, ele é um amigo meu, senhor. Eu sei, mas senhor, você não sabe o nome do seu amigo? Ah, é Chunky, é o Chunky. Chunky, Chunky, cheguei então, cheguei. Isso, ele não tá na cidade, não. Ele não tá na cidade. Ok, ok, só um segundo. Então, cidadão, tá falando aqui que esse carro não tem proprietário. Então, o carro deve ser alugado dele, eu peguei com ele o carro, senhor, o que é o Chunky, senhor? Então, o carro deve ser alugado, não sei, ele me prestou pra mim vir aqui, entendeu? Eu tô sendo honesto com os senhores, eu vim aqui me entregar pra eu terminar minha pena, senhor. É, mas a gente tem que checar tudo, senhor, chegou, vai se entregar com o carro aqui, mais ou menos, pá. Cheguei então, cheguei. Pois é, tranquilo. Vem na frente aqui. Eu acho, senhor, que por conta de eu ter vindo me entregar, acho que vocês deveriam diminuir a minha pena pra eu terminar de matar. Vem cá. Não, primeiramente, vocês não deveriam nem ter saído da cadeia, então... É possível até ele aumentar. Não, mas eles me obrigaram, né, senhor? Ó, a gente que vai falar, quem vai ver isso aí não vai ser eu, cheguei. Ok, ok. Só vou pegar a minha arma, vou pegar só a minha arma aqui. O capitão, o capitão. O cidadão aqui, ele veio se entregar, ele falou que... Que ele tava lá na cadeia, fizeram um buraco lá, ele fugiu, agora ele tá querendo se entregar e completar os 30 anos que ele falta ainda. Bom, cidadão, boa tarde, tudo bem com o senhor? Tudo bem. O senhor foi preso por qual motivo? Qual que foi a pena do senhor aí? Senhor, minha pena foi 60 anos de prisão. Foi a pena máxima. Ih, eu já conheço o senhor, rapaz, já conheço a voz. Isso aí, isso aí que é... É, pai de família, né, você tem que roubar pra levar coisa pros meninos. Já conheço isso aí, viu, Tonhão? Ih, mas vem cá. Beleza, vamos lá. Já que a gente já se conhece aí, que dia que aconteceu essa coisa? Então, senhor, a falta... Já tem um tempo de bom, né, senhor? Já que eu puxei 30, né, senhor? Só que aí os caras lá, meteram o louco lá, pegaram lá uns guardas lá, sequestraram os caras, jogaram na cela, mataram um. E será que eu tive que vazar com isso? Nós íamos matar lá também, eu tive que sair, senhor. Então, no caso, eu saí na fuga, teve fuga lá, tá ligado? Aí, então, no caso, eu decidi vir me entregar, por conta que eu sabia que eu ia, quando saís, eu ia me entregar, porque eu prefiro ficar... Terminar minha pena que ficar aí, foragir, entendeu? Obrigado. Não, pô, mas... Tem dentro de porra, né? Eu acho que o resto tá faltando ainda os 40 ainda. Não, 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 não. Eu não tô entendendo nada, mano. Exatamente, eu vim fazer o certo, tá ligado? Certo, tá certo, certo, certo. Cheguei, cheguei. Se eu sair, eu vim sair matar, porra, tá entendendo? Ô, capitão, posso tá prendendo o cidadão aí, então? Por 30 minutos? Pode tá prendendo ele aí, pode levar ele lá. Cheguei, cidadão. Ô, cidadão, é... É o seguinte, como o senhor foi honesto com a gente aí, nós vamos reduzir sua pena pra 20 anos, correto? Você pode dar 20 anos lá pra ele, tá, Cabo? Tranquilo, tranquilo. Obrigado pela honestidade aí do senhor, viu? A gente precisa de pessoas como o senhor aí na cidade. É nóis, é nóis. Cheguei, cidadão. O senhor tá bem vestido, parece que o senhor já saiu da vida do crime, né? Já fui já, mas já saí já, senhor. Eu já me regeneraí já. Ah, espero que o senhor tenha se regenerado aí, hein? Até porque você não vai nem me ver mais aí em qualquer coisa ainda na cidade. Demorou, meu senhor. Tranquilo, segue aqui, cidadão. Ok, obrigado. Falou, fez. Vai lá. O que que o senhor fez aí pra tá preso aí, cidadão? Só fez o quê? Então, cara, eu tava... Aqui tinha as tartaruguinhas que eu tava morrendo, cara. Que os caras pegaram lá na praia. Eu moro lá perto da praia. Acho que peço que ela deixaram. Eu vim deixar entregar elas. Só que aí os homens pegaram o preso, cara. Eu vim entregar elas pro Ibama. Ah, tranquilo. Aí você acha que a polícia ia cair nessa, né? Ah, mas... Mas fazer o quê, né? Entra aí. Eu, eu, eu. Beleza. Ô, me leva lá pro fisico que eu quero fazer academiazinha, beleza? Tranquilo, tranquilo. Deixa eu só revistar o senhor aqui, ver se eu tô com alguma coisa. Não, tô zerado, velho. Revisou ontem, eu tava saindo agora na prisão. Tá, tem nada. É, claro, obrigado. Vou pertenciar. Desculpa, 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 desculpa. Falou, cidadão. Ô, qual é o seu nome? Meu nome? James Bond. Ah, caralho. E tá umas meia hora aí na fila. E aí? Já, já eu enviei o cidadão. Já tá em PT, ó, já? Vai pra preparar a pistola na mão, filho. Fica esperto, fica esperto. Tá dando eles abrir nada? Não. Não liga esse bagulho, não. Ué, é pra mim que tá ligando? Não, não. Só a nossa. Eita porra, que quebrando tudo aí, mano. Ih, baliza falado. Faltou, hein? Faltou na bariz, hein? Meu Deus. Calma. Já perdeu o carro? Já mesmo. Ó, eles deixaram o carro ali, tô indo a pé. Deixaram o carro aqui, deu, velho. Vai, vai ali atrás. Eita porra. Bora, rota, bora, rota. Bora, bora, já tô fora, já tô fora. Para, para, para. Avisar que é bom ou nada, né? Bora, vambora. Nossa. Só pula um naga e vambora, filho. A operação aqui, galera. Junto com a polícia civil, mano. Eu quero uma explosão de like. Meu Deus foi de ponta, filho. Cara, esses caras estão caindo de ponta aqui. Sobe, porra. Sobe, mano. Meu cara não quer subir, velho. Se aperta o E, tu... Uff, subiu, 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 foi mal. Vai. Tem cara aqui, tem cara ali, ó. Cuidado com o buraco. Calma, calma, calma. O cara correu. Cepal, viu o cara correndo aí, ó. Cabelo verde. Ah, o cara de cabelo verde lá correndo, ó. Não, não, não. É, a recita, vamos ver se ele... Qualquer coisa, tenta abordar, se não, vai te bola. Vai te bala. Um já correu, hein. Fique esse perto de ir. Já chega rendendo, já chega rendendo. Vai, 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 vai. Vai, 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 avança, 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 avança. Tiro. Mano do céu. Eu vou deixar mutado, que senão vai sair passarinho, coisa aí. Oh, moto, moto, moto. Quem é, moto? Eu caí. Quem é, moto? Desce, 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 desce. Essa é a moto da moto, com a mão pro alto. Vai lá, meu comando. Nossa, é o carro, o carro. Vixi, com a verificação cortada, meu parceiro. Peguei três e o velho. É, que porra é essa? Eu já tô de mão levantada. O que, ele consegue trazer viatura pra cá? Tô indo lá, tô indo lá. Pode revistar, aí. Fazendo uma verificação aqui atrás? Segura o perímetro aí, galera. Demorou. Já vou subir nem escada aqui, mano. Rapaziada, agora não tem como mandar salto pra ninguém. Demorou, o negócio aqui é tenso, mano. Aqui é farm de droga. Tô vendo moto, tô vendo a moto branca. Alguém vem comigo? Aonde, aonde? Cadê você? Eu tô no telhado, tô no telhado. Moto branca, lá na frente, lá, mano. Tô olhando o telhado, hein. Cadê você, killer? Vem pegar o carro. Vem, me segue aqui. Eu não tenho nada. Me revista, eu não tenho nada. É uma polícia, ó. A moto branca bem ali, mano. Eu vi. Ligeiro, tô ensinando o telhado. Estou ensinando o kilo aqui pra mim comigo. Não tô vendo ela. Eu fui pegar viatura. Me revista, poxa. Eu tô te prendendo? Eu falei que eu vou te prender? Eu falei que eu vou te caminhar pra você. Um de vocês aí tá limpo? Um de vocês tá livre? Rapidinho, vai bem ali comigo. Eu, eu tô limpo. Você não, eu sou vagabundo. Eu não tenho nada. Eu sou mecânico. Meu querido. Chega aqui, chega aqui. Vem na moto ali. Você tá no meio da ação aqui na... Sim, tem lá. Eu acabei... Já rodou ali. Tô olhando aqui de cima, hein. Vem cá na entrada, vem cá na entrada. E essa moto saindo? Não tem como eu ir agora, menino. Eu tô olhando vocês aqui, ó. Cadê o pessoal? Nossa senhora! O que que deu? O que que deu? Nada, 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 nada. A moto ali tá tombada só, mano. Tem carro, moto aqui, mano. Que tava tendo festa nessa porra. Onde você tá, Tonho? Você tá pra direita? Passou o Chevette. A gente passou o Chevette agora, aqui, ó. Chegou. Onde você tá? Tá me vendo aqui? Vou. É você? Vambora. Ó, tem carro... Tem moto aqui, tem carro lá em cima. Um carro branco, tá parado. Tem um carro bem aqui, ó. Atrás da gente aqui. Um carro azul aqui abandonado em cima. Você põe pra Copom aqui? Tamo se retirando com o DP, QSL. Cautela aí na perimida. Ô, QSL. Ô, Kilya, cadê você, minha caviatura? Vou checar nessa moto aqui. Vou ver de quem é o dono. Pega a gente aqui, ó. Aqui, ó. Onde a gente tá aqui, ó. Deixa eu levantar ela aqui. Não dá pra levantar a moto, não. Tá não? Tá trancada. Deixa eu só checar ela. Vou ver de quem é. É de Matheus Pereira, mano, a moto. Olha aqui, Tonho. Tá vendo o carro ali, ó? Tá azul ali, ó. Tô vendo. Vamos dar uma olhada de quem é aquele carro também. Tô esperando só o Kilya. Cadê você, Kilya? Aprender essa moto aqui. Aprender? Não, não. Vambora. Pode deixar ela aí. Demorou. A gente não sabe de quem é. É do Matheus, mas deixa ela aí. É melhor eu deixar aí do que... Isso, pessoal. Com a mão pra cima aí. O Kilya tá aqui, mano. Vamos dar um suporte aqui pra ele. Pode. 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 Pode cortar a mala pra mim. Só que tá todo sujo de areia. Eu fiz meio de meio de botar o carro aqui. Levanta a mão. Aí. Opa, desculpa. É que... Desculpa mesmo. Só não repara a sujeira no carro. Acho que é uma vantagem. Vou na contenção aqui, hein. Levanta a mão, cidadão. Vou mandar você baixar. Tô apertando. Deixa eu voltar a revista no seu. Não, claro, claro. Você precisa verificar ele. Pode verificar. O Kilya tinha verificado. A vantagem. Já verificou? Já verifiquei ainda não, tá? Beleza. Olha ele aqui. F6, então. Vamos repetir ele. Vamos tentar ser o mais breve possível, porque esses caras são sujos, hein. O cara tem dois kits de mergulho aqui. O cara tem dois kits de mergulho. Não é nada não, né? Kit de mergulho. O cara pode só mergulhar, né? Pode. Tá certo. O senhor tá limpo. Pode tá... Ô, Túlio, eu não vi aí, rapaziada. Boa tarde pra todos. Claro, claro. Posso baixar a mão aqui? Olha só a sua identidade aí, cidadão. Eu só vi um negócio de um carro aqui. Matheus Gomes, é isso mesmo? O mecânico já conseguiu o seu carro. Senta, tem 18 anos. Tranquilo, essa moto aqui é do senhor? Esse mecânico aí... Tá fraco demais. Beleza. E aí, Alícia, sobe o canal do vídeo. Não, deixa a mão pra cima aí. E aí, João Códio, só um arrombado. Como é que você vai, irmão? Sua vida, cara. Deixa eu ver se o senhor já tem passado, cidadão. E aí, João Códio? Ah, o teu não, o teu não. Tudo de boa. Você pediu pra mim. Ué, mas tá perto de mim, caralho? Sai de perto. Eu vi eu não vou... Ô, galera, desculpa aí eu não tô dando atenção pra vocês, mas que a gente tá num local de farm aqui, velho. E os caras são traíra. De boa, tá limpo. O cara chega por trás e mata todo mundo. Pode checar esse veículo aqui do senhor? Pode checar. Matheus Gomes, de boa. Desculpa, você tá com algum problema aí? O carro não liga. Segunda vez que isso acontece. Beleza, Victor Games, Nato, Códio... O que é isso, Rafael? Ô, caralho. O que é isso? Começa a animação e não para, porra! Aperta X. Eu tô destrancando, eu tô destrancando só, calma. Aperta X, aperta X. É que tem uns dias que ele não entra na cidade aí. É que eu só tava destrancando, calma aí. É que eu esqueci pra ver aqui a parada. Pronto. Ô, Japa, meu carro não tá ligando não, Japa. Calma aí, que eu já arrumo. Ô, Bob, qual que é a tecla mesmo pra poder ver o inventário do carro? Você falou que era biela? Não, a moto não tem inventário. Ah, a moto não tem inventário. Cidadão, o senhor tá livre aí, só pra baixar a mão. Pode seguir sua vida aí, tranquilamente. Eu tenho o Discord na descrição da live, se eu não tô enganado, meu Discord. Pode ver, Cidadão. Qualquer coisa, me chama lá. Aqui, tá solto. Se quiser jogar uns RPzinhos, você vai ser bem-vindo aqui na cidade, velho. Calma aí, vou olhar aí. Acabou aí, galera? Cambora? Acabou, acabou. Guilher, vem cá. Belo carro aí, Cilão. O cara falou que eu posso botar na areia, que eu montou de areia no motor. Onde eu tô mirando? Consegue ver? Sei, tá lá. Aqui, na linha do trem. Vamos lá na viagem, você quer dirigir um fotinho, só pra você saber de que é. Vamos lá. Quero verificar aquele veículo lá. Agora fecha o capô aí. Eita, tá se enganado. Boa tarde aí pra vocês, seu policial aí. Boa tarde. Falou, pessoal. Boa tarde aí. E olha lá em cima da linha do trem lá, o cara. Aquele ali pode aprender. É, tá no local, aham. Esse aí não é bom aprender. Descer caneta. Mas vamos verificar de quem que é. Vai lá, não tem ninguém dentro do carro. O carro tá todo quebrado. Tem um veículo próximo? Como assim, mano? Tem que chegar aqui. Aquela moto branca ali embaixo. Bramenta. No chão. É, então. Aquela moto lá tem dono também. Tem dono também. Eu deixei ela lá. Mas ela só tá deitada no chão, mas não tem nada ali. F, pra mim verificar o veículo o que mesmo? F6? É. F6, interagir com o veículo, informações. Interagir com o veículo, informações. Então, é, Matheus Pereira. Uai, mas que tanto de carro é isso. Ih, rapaz. Esse Matheus Pereira é dono daquela moto lá também, ó. Não, esse aqui eu vou aprender, mano. Tá na linha do trem. Vou até tirar um print aqui. Vou até tirar um print do carro dele, que se ele falar alguma coisa. Apreender veículo. Já era. Olha que aquele carro tá, a Ferrari. Tá só na local proibido. Pô, já tô na DP, hein. Demorou. Tamo indo pra ele. Local proibido e uma multaça daqui dá. Ó, chegou uma moto lá embaixo, lá, hein. É o mesmo cara. É os mesmos caras lá da Ferrari que acabou de abordar. Tem um cara lá na ponte lá. É os dois, é os dois. É os caras que a gente acabou de abordar. Não, não, mas tem mais um, eu acho. Tem mais. O veículo não saiu, mano. F6, interagir com o veículo. Apreender veículo. É. Vamos abordar esse da moto. Ele pegou um cara ali na ponte. Bora, entra, entra. Ele vazou, peraí, eu tô prendendo o veículo. Não vai dar, mano. Não vai dar, não vai dar. O Bob tá coisando ali. Nossa, ele buscou o cara ali na ponte. Você cancelou a apreensão. Tô achando que aquele cara tá cheio de tartaruga. Ô, Kille, vê se você consegue prender aqui, seu atonhão. Não vai não. Eu coloquei e ele no carro não some. Ah, tá, Bob. Ô, Bob. O quê? É porque o cara não tá online no servidor. Aí não dá pra prender lá. Hum, tá. Ele não sabe disso não. Ô, tô do lado do posto de combustível aqui da garagem. Demorou. Dói sem piedade. Cuidado, hein? Já bota quadrada na mão, filho. Quer rota, velho. Pra cair, não vai cair atirando, porra. Cuidado, cuidado. Vou olhar o lado esquerdo e sai o lado direito aí. Demorou. Você vai olhar o lado esquerdo então, né? É. Fechou. Nada, nada, nada. A ponte tá deitada. E aí, Edson. Essa favela toda abandonada. Pacificada essa porra? Não é nada, filho. Voltei. Pô, pensei que eu era o... O perdedor tá lotado, velho. Tá, velho. Tem oito aqui na espera. Dois barra oito. Tem oito na fila de espera. Pode seguir que nós vamos lá pra favela da... 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 Nossa, que susto, mano. E o outro bate no carro. Tá dando as credinhas de FPS aqui. Tá? Tá rolando bagulho aí, ó. Onde eu marquei? Caralho, oito cabra. Não é nada, killer. Boa, Edson. Não é nada, velho. E aí, beleza, men? Como é que você tá? Psss. O cara pegou bom. Fica devagar, hein. Valeu, lobinho. Obrigado por ter... Tô olhando pra direita, hein. Olha pra esquerda aí, ó. Cara, eu vou ver o canal no YouTube, hein, mano. Dá uma passada lá, ok? O que lê? Olha pra esquerda aí, não olha pra direita, não. Ah, tá. Beleza. Que susto, velho. Achei que era alguém dos meninos aqui, não vejo. Caralho. Fuzima mais. A tomar não custa a mutar. Não, você tá atrapalhando, não. Rapaziada, aguenta as contas que nós estamos na favela. Daqui a pouco eu dou atenção pra vocês, viu, morô? Agora não tem como olhar o chat. A gente tá na favela num lugar de PVP. Se os malas vês, prega malas em nós, mano. Tá nil, tá nil. Pode voltar, tá nil. Calma, eu nem pensei, calma. Não, que susto, mano. Puta que pariu, moço. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Faz assim, Lira, dá uma resinha. Resinha e vai pra sua... Vai pra sua direita. Como se você for sentar... Isso aí, vamos desembarcar aqui rapidão. Só pera aí. Aí pode parar aqui, a VTR, isso. Deixa eu só dar uma... Alguém tem binóculo aí? Eu tenho. Dá uma olhada lá dentro pra nós, velho. Vê se tem alguém lá dentro. Ali, rapaziada, ali é o quartel general dos caras. Ali é um ponto de droga, ó. Tá vendo os pés de maconha? Daqui dá pra ver, ó. O bagulho ali é tenso. Eu tenho só vou olhar as costas aqui, hein. E nós tava aqui, os caras brotou de dentro da casa aqui, ó. Tá nele? Pessoal, vai, cadê esse zéu? É isso aí, deixa eu arreio mesmo. Ó, Tonhão, Tonhão, volta, volta. Meu Deus, ô, porra. Poxa, eu jurava que tu tinha entrado, Tonhão. Eu também, mano. Eu vi ele entrando, velho. Vamos lá dar um suporte pra RP. Eles tão lá ainda, será? Olha lá, um carro aí na frente. É, a rádio patrulha. Um táxi. Táxi abandonado, aqui é perto do farm, hein. Ah, se brincar é um cara, hein, mano. Não, não é um carro, não. Isso não, velho. Hã? Era um carro cor de aço escuro. Impressão minha, eles tão em quatro. Ih, rapaz. É o cara aí, ó. Olha, esse caminhão aí. Era esse carro aí. Era esse carro, né? Aqui, abre essa porta aí. Já abriu. E aí, RP? O que você conta pra nós aí, Steve? Ah, teve um tiro, um... Ativa de roubo aqui, né? Chegou no local, tinha esse funcionário que está aqui dentro morto. E esse veículo... Bem grandinho aqui, tudo estragado. E esse cara aí, ó. Perdidão. É, pingou pra gente um roubo de veículo, as características baixas que esse caminhão aí, veículo prata. Exatamente. Demorou, Rádio Batulho. Bom trabalho pra vocês aí. Ô, força tática foi mal, perdão. Ô, louco, que isso? Perdão, perdão, perdão. Perdão. Perdoada. Vamos aí, vamos aí. Vamos lá dentro lá, vai aí. Bom patrulhamento pra vocês também, da rota. Igualmente, pessoal, bom trabalho. Lá dentro tá new, viu? Tá new? Tá new? Vocês entrar lá? Entramos. Tá, tá, tá new. Demorou, demorou. Demorou, demorou. É aí, mesmo. A gente não chegou ali no farm aqui perto. Vocês podem ir lá, a gente não chegou aí ainda. A gente tava caminhando, tá vendo essa chamada aqui. No farming, você fala do... Demorou, 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 tá. Fechou, fechou. Fechou, fechou. Vamos dar uma passada lá. Queria dar um aqui, esperar a gente ir juntos, não sei se você sabe. Os caras tem tocado na cidade, porra. Tá, tá. Os ratos tá só farmando. Os ratos tá só farmando. Demorou, demorou, demorou. I wonder what went wrong.